O voluntariado do estudante humanista, ele ajuda a gente a perceber um pouco da realidade que a gente vive, fora da realidade do colégio, porque a gente vai em asilos, a gente vai em creches, a gente, além de fazer, além de, a gente conhece mais amigos do que a gente tinha, porque não vem, é uma comunidade de pessoas da escola, de alunos do colégio que vão lá, a gente conhece pessoas que a gente não conhece, que muitas vezes a gente faz uma amizade muito próxima, as pessoas da pastoral são muito amigáveis, são muito acolhedoras, você está passando por um problema familiar, problema na própria escola mesmo, você vai lá, fala com eles, eles te acolhem, eles te dão o maior apoio para qualquer coisa que está acontecendo. Quando você vai para a dona Argentina, para o asilo, para a creche, você dá alegria para eles, e muitas vezes eles não têm muita oportunidade de dar a alegria que eles sentem, então você ajuda eles, você faz eles se divertirem. Muitas vezes a gente está ali com família, só que você está pensando que você está com um problema horrível, só que mesmo eles tendo os problemas da vida deles, eles vão conseguir lidar com isso, e eles vão conseguir destruir aquela alegria, e eles sempre vão estar com aquela alegria guardando em si, para conseguir dar nessas horas. Muitas vezes a gente está com uma alegria guarda,